Bom dia, boa tarde, boa noite! Hoje a gente vai começar mais um vídeo tutorial de manobras. A manobra de hoje vai ser o Noli 780. É uma manobra muito fácil de fazer. E pelas minhas dicas com certeza vocês vão aprender. Então vamos para a manobra, vamos para a atlética. Ação! Então, o pé você vai posicionar ao meio. O pé aqui você vai bater o Noli um pouquinho sobrando. Após bater o Noli, esse pé você vai deixar parado. Esse pé que você bate no Noli, você vai girar ele. Ao fazer esse movimento, flexionando o joelho, você vai jogar o ombro para trás. Jogando o ombro para trás, o manobra se completa. Vamos ver na prática agora? Tchau!